Em 2023, a Samap atualizou os modelos de máquinas e suas taxas, voltando a ser um grande destaque quando o assunto é soluções em pagamentos aqui no Brasil. Hoje vamos conferir qual máquina é ideal para seu perfil, e o seu negócio, e todos os seus benefícios e os contras. Assim você irá sair deste vídeo ciente para realizar a melhor escolha, visando um custo-benefício e serviços entregues por cada maquininha. Para quem tiver afim de adquirir as máquinas da Samap, o canal disponibiliza o cupom promocional com até 5% de desconto. Esse desconto depende do modelo escolhido, e essa promoção é por tempo limitado. É só acessar o primeiro link aqui abaixo na descrição e aproveitar essa oferta. A Samap é uma empresa que foca em entregar máquinas que ajudam seu negócio a crescer, oferecendo soluções rápidas, intuitivas e acessíveis para aceitar cartões. Atualmente a Samap oferece três modelos de máquinas, que são elas a Samap Top, a Samap Solo e a Samap Solo Printer. Recentemente a Samap não só reduziu as taxas, como também disponibilizou um valor promocional para os novos clientes. Agora vamos entrar em detalhes nas novas taxas, e em seguida nos modelos de máquinas e seus benefícios apresentados. Essas modalidades são válidas para CPF, que é pessoa física, e também CNPJ. Conferindo agora os valores atuais das taxas, lembrando, essas taxas são válidas para as três máquinas. Hoje na gravação deste vídeo, em vendas no débito, sua taxa é de 0,90%. Crédito à vista, o valor é o mesmo, de 0,90%. E crédito parcelado em 12x, 9,90%. Essas são as taxas promocionais, válidas por um mês, ou até você vender R$ 5.000,00 em vendas. Ou seja, vendendo débito, crédito à vista ou crédito parcelado. E esses valores é para as bandeiras Visa e Mastercard. Para as demais bandeiras, que no caso são elas, Elo, Hypercard e American Express, o valor no débito é 2,50%, crédito à vista 4,30% e crédito parcelado em 12x, 14,30%. São taxas boas também. Ao atingir o valor limite de R$ 5.000,00, ou os 30 dias, sua taxa no débito passa a ser de 1,35%. Crédito à vista 3,10% e crédito parcelado em 12x, 12,90%, sendo o valor para as bandeiras Visa e Mastercard. Para as demais bandeiras, no débito fica 2,55%, crédito à vista 4,30% e crédito parcelado em 12x, fica 14,30%. Caso você queira uma taxa ainda menor, a SumUp disponibiliza também o recebimento em 30 dias. Se for da sua preferência ou caso você possa esperar esse prazo, se escolher receber com os 30 dias, em vendas parceladas você recebe referente a cada mês. Como por exemplo, se a compra foi em 3x, você recebe a primeira com 30 dias, a segunda parcela em 60 dias e a terceira com 90 dias. Se optar por esse meio, a taxa no crédito à vista é 0,90% e crédito parcelado, seja em 2 ou 12x, a taxa é de apenas 1,90%, válido para as bandeiras Visa e Mastercard. Para já em mais bandeiras, crédito à vista 4% e crédito parcelado, seja em 2 ou 12x, fica 5,70%. Após esse período promocional, no crédito à vista fica 1,90% e no crédito parcelado de 2 a 6x, fica 2,50% e de 7 a 12x, 2,80%, sendo para as bandeiras Visa e Mastercard. Para as outras bandeiras, Elo, Hipercard e American Express, no crédito à vista é 3%. Crédito parcelado de 2 a 6x, fica 3,50% e de 7 a 12x, 3,90%. Então fica ao seu critério se vai escolher receber com um dia útil ou 30 dias. E além dessas bandeiras mencionadas, que são elas, Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Hiper e American Express, você também pode aceitar pagamento por Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. E na área de alimentação, tem disponível a bandeira VR. Agora falando sobre as máquinas, temos como modelo de entrada a Samap Top. Ela é a máquina mais básica e necessita o pareamento com seu smartphone através do Bluetooth. Nesse caso, sempre que for realizar uma venda, é preciso fazer esse processo, que é bem simples. Lembrando que seu smartphone precisa estar conectado na internet, para que as vendas sejam aprovadas. Ela recebe pagamentos com cartão com chip e pagamento por aproximação NFC, e vem com bateria de longa duração, que pode chegar até uma semana de uso. Ela é indicada para quem quer economizar na hora de comprar, pois esse é o modelo mais barato aqui da Samap. E para quem realiza um baixo número de vendas. Muitos iniciam com esse modelo e depois fazem a troca por um modelo melhor. A próxima máquina, que é a máquina intermediária aqui da Samap, é a Samap Solo. Um modelo que traz o design bem bonito. Essa maquininha é compacta e com tela touchscreen. Possui conexão própria por Wi-Fi e chip 3G ilimitado com conexão automática. Ela aceita pagamento por cartão com chip, cartão por aproximação NFC, além de Pix e QR Code. Possui bateria que dura o dia inteiro e vem junto à base carregadora, em uma tampa transparente de proteção. É um modelo intermediário que chama bastante atenção. Na Samap Solo é possível visualizar o relatório de todas as suas vendas, sem precisar ir no aplicativo. Você vê direto na máquina. Ela é ideal para ser transportada a qualquer lugar, se seu negócio necessitar isso. E o seu comprovante é enviado via SMS ao aplicativo. A máquina não imprime comprovante. Já a máquina Solo Print é o melhor modelo, que vem com vários acessórios na caixa. Ela possui também tela touchscreen. Sua conexão é por Wi-Fi e chip 3G ilimitado. Seus meios de pagamento são cartão por chip, aproximação NFC, Pix e QR Code e o link de pagamento é gerado pelo app Samap. Sua estimativa de bateria é que ela dura o dia inteiro de forma tranquila. O carregamento é muito simples. Basta você conectar o cabo com o adaptador e a outra ponta você conecta na base carregadora da impressora de comprovante. Ela já vem junto com a máquina na caixa. Carregando desse modo, a energia é distribuída igualmente, para que você não fique na mão, sem bateria. Quando essa máquina estiver quase descarregada, a impressora entrará em modo de carga automaticamente, distribuindo a carga da impressora para a máquina. E caso queira carregar sem estar conectada na impressora, também é possível. Daí é só carregar normalmente. É prático e fácil. O grande destaque são as bobinas que acompanham esse modelo, pois com essa funcionalidade é possível imprimir o comprovante impresso sem a necessidade de enviar por SMS. Você só vai enviar por SMS o app caso o cliente peça. Esse é o modelo com hardware de maior processamento e que realiza as vendas mais rápido. As máquinas de cartão Samap têm 12 e-mails de garantia. O contato com o suporte oficial da Samap pode ser por telefone, WhatsApp ou no e-mail. O valor das vendas cai na sua conta Samap Bank, que é a conta digital gratuita. É o app da Samap. Ou se preferir, também é possível receber em sua conta tradicional do seu banco. É só alterar nas configurações de recebimento. O prazo de entrega das maquininhas Samap está entre 10 a 2 dias úteis para todo o Brasil. E ao criar sua conta digital no app, é possível solicitar o cartão Samap, que vem na função débito. Tá iniciando e ainda tem um número baixo de vendas e quer economizar na compra da sua primeira maquininha? A Samap Top pode ser uma boa opção, pois ela possui um preço baixo e ela tem o necessário para um vendedor aceitar vendas por cartão. Lembrando que essa máquina precisa estar conectada a um celular via Bluetooth. O aparelho precisa ter conexão com a internet para a venda ser concluída. Agora se quer optar por um modelo que não precise ficar conectado ao seu celular toda hora que for realizar uma venda, a máquina certa é a Samap Solo. Ela vai te atender bem, sem contar que seu design é bem mais moderno. A tela da máquina tem uma melhor visualização. O seu preço também é um pouco mais alto devido a essas vantagens em relação ao primeiro modelo. Por fim, o modelo completo e com mais vantagens que é a Samap Solo Print. Essa sendo ideal para quem quer agilidade nas vendas, pois o processador dela é mais potente que as duas máquinas anteriores. Ela também recebe atualizações mais rápidas e frequentes. Possui mais itens na caixa. E o principal, ela vem com um comprovante impresso. A Samap Solo Print é uma máquina excelente. Agora ficou fácil para você identificar qual a máquina que se encaixa em seu negócio e com seu perfil. Com isso você pode fazer a melhor escolha e ser feliz com sua nova maquininha. Lembrando que na descrição abaixo você encontra o link promocional dessas três máquinas da Samap. Um desconto promocional de 5% no valor da máquina e taxa exclusiva no primeiro mês. Ou até atingir R$ 5.000 em vendas. Corre que é por tempo limitado. Não sei até quando vai durar essa promoção. Aproveita a oferta e garanta a sua. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado galera. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri